Música Ajarla concorda com o Hanoi, Presidente da República, atolore fila Timor-Oansira e Timor-Ocidental. E a quinta foi na Laisne, Presidente da República, José Ramuzorta declara, tempo toona ato Timor-Leste a lhe reconciliação, batimoro anhuoto e arrailaram no rai liur, atolore fila Timor-Oansira e Timor-Ocidental, tamba siramos e direito ato fila mai Timor-Leste. Mas que nuné, tu ir sociedade civil, se dão tempo ato se festado, lore fila Timor-Oansira e Timor-Ocidental, tamba Timor-Leste e a problema interna barra, ato radia a nessa economia no política. Tu ir autores azar, incenso de Jesus Xavier, mas que Timor-Leste adopta documento Fraternidade Humana, o si amo papa, mas ela significa o documento Fraternidade, ato halua Timor-Oansira, nebecei vítima e atempo ocupação indonesia, tamba to agora, vítima sirane, se dão que retam tratamento digno. A iniciativa é presente no dia, mas será o tempo, não será oportuno. Tamba sempre será oportuno, tamba e tenha sobrevivente sirane, vítima sirane, devemos ter os conseqüências fundos. Sirane se relado com o processo justiça social, não justiça formal. Justiça social, ele liga o ajudo sirane, assistência sirane, ele liga a assistência social, assistência médico, baseira na saúde, não empoderar sirane a economia. Este momento seu presidente da república não demonstra nenhuma figura nesse prêmio Nobel da Paz, ele tem que promover diálogo, belga tem solução para disputar o problema entre raio, entre cidadão, entre estado. Mas bem, essa situação é a cara, com o meu ponto de vista, ele tem que sobrevivente sirane, barra que é ela do, como se desenvolvemento, assistência social. Barra que matou, barra que sofre ela, e a consequência também tem violação sexual, tortura, tratamento, durante a ocupação. Se eu não falo, com certeza que, é uma serabalda, que hoje em lorra, ele é o Timor Ocidental, não vai entrar na milícia. Inocência Hactuir, Batimaroã Sira, nebe Halay Saiba, Indonésia, o de Salva Ang, estado, belga lorre, sira fila, maitimor-leste, mebe, sira, nebe comete crime sério, e, neraim, racic, precisa tempo, atolore, sira fila, tamacane, nebe vítima, sira sofre, sedautia. Sira, sira, vítima, sira, sira, na bema, sira, é tene, sira, e, pobo, vai, bain, nbe, sira, sira, mosa, lá, sira, no relafate, sira, no relafate, sira, em, sira, ele, atambu, copan, sira, 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 lhe, haray, excepto sira, vema, funcionário, public, polícia, sira, belemor, se, um Estado União, mas o povo vai ser refugiados no Estado, o governo indonesia transmigra para o Estado de Roma. O povo aqui é a sala, é a iniciativa do governo e o Estado, lá o Timor, não é responsabilidade da comunidade internacional, estamos em ignorância, violação do Timor e o povo tem que sair. Estamos em um momento, o povo sabe o Timor e o mandato das Nações Unidas, então é responsabilidade da nossa comunidade internacional, incluindo a Indonésia, não é acto. E o caso de 2009, Mateiros Beira, estamos em Timor, o processo atual, o presidente da República e o momento do presidente, o russo, o Haçai. Todos os Mateiros Beira, estão em responsabilidade da massacra do Suai, mas a instituição, qualidades o presidente, o Haçai. E o dia 9 de setembro de 2009, o presidente da República, o russo, o parlamento nacional, o Haçai, a instituição unida, pode libertar o senhor Mateiros Beira, o tribunal, a acusação do tribunal. A sociedade civil, o russo, o presidente da República, o cuidado, a reconciliação, o ex-milício, o rei Kogutérrez, também o provoca falha e emoção, não é uma vítima sobrevivente e seda sente. O documento, o russo azar, o total Timor, o russo, a vítima e o tímico, o índio, o índio, a ser o número essencial, o índio, o índio, o índio, o índio, a ser o índio, Antes de ele, o programa, a grande entrevista e o estúdio do IGMTV, o Bivora Dili, o presidente Legenda Adriana Zanotto